Em Janaúba, no norte de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde descartou um caso suspeito de febre amarela em um adolescente de 17 anos. O jovem passou por exames depois de ser atendido em uma unidade de saúde do município no mês passado. O quadro dele era de doença viral. Segundo a Secretaria de Saúde do município de Janaúba, a cidade de Janaúba não está em área de risco da febre amarela. Que bom essa notícia, mesmo de Janaúba e também de Varginha. Quer dizer que não tem nenhum caso de febre amarela.